Doze coisinhas a tão Doze coisinhas a toa Que nos fazem felizes Andar de esquente no galizinho Tomar sorvete tudo de palitinho Passar a mão de leve no gatinho Andar na chuva que é pra se molhar Passar colar na mão e descascar Acabar a lição pra ir brincar Doze coisinhas a toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas a toa Que nos fazem felizes Jogar estalo Presta lá no chão A cor azul das penas do pavão Ver na TV Seu clube campeão Ver gelatina tremendo no prato Nadar depressa usando pé de pato Mostrar a língua pra tirar retrato Doze coisinhas a toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas a toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas a toa Doze coisinhas a toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas a toa Que nos fazem felizes A moda de Otávio Ró A moda de Otávio Ró Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes Doze coisinhas à toa Que nos fazem felizes